Agora vamos conversar com a Daniela Dallapé e com a Adelaide Romano, porque vai acontecer nesse final de semana o Pedalpink. Daniela, bom dia, prazer te receber aqui. Prazer, é todo nosso. Seja bem-vinda aqui ao Conexão Itajubá. Muito obrigada. Adelaide, veterana do Pedalpink. E aí? Tudo bom, Otávio? Tudo bem? Bom dia. Mais uma edição. Mais uma edição. Que edição é essa? Essa é a terceira. Terceira. Você participou de todas? Sim. E aí? Desgaste? Não. Delícia? É muito prazeroso e muito bom. Muito, muito. Vamos contar como é que começou essa história do Pedalpink, Daniela? Como é que foi isso? É... Começou em 2011, onde eu, a Adelaide, a Fernanda já pedalávamos e a gente... Só que nunca teve meninas participando dos pedais que a gente fazia, eram muito poucas as meninas que participavam. Então a gente resolveu organizar o Pedalpink, pra chamar meninas pra conhecer o esporte, pra poder participar do esporte. E assim, conhecer a trilha, as paisagens que tem em Itajubá e a gente... Espera aí que o Edson Wander está se confundindo com os microfones. Não, não estou confundindo, não. Eu vou trocar o microfone. O microfone está com problema. É problema no microfone, então, você fala aqui, Daniela. Tá. Pronto. Vai lá, agora sim. Agora sim? Vai lá. Pode continuar. Aí a gente resolveu fazer o... organizar o evento pra trazer mais meninas pro nosso esporte, que é o mountain bike, né? E aí isso aconteceu. Foi assim que surgiu. Ou seja, deu espaço pra mulherada. Exatamente. Quantas? Na primeira edição foi mais ou menos umas 30 meninas que participaram. A do ano passado, que foi a segunda, foram 80 participantes. E... E esse ano, o Pedalpink 2013, temos praticamente 100 participantes. 100 participantes? 100 participantes. Só mulher? Só mulher. Que maravilha. Adelaide, homem de jeito nenhum? Não, neste momento, né? Os homens são bem-vindos, claro. Eu acho que eles agregam, né? Porque as mulheres acabam não sabendo trocar o pneu da bicicleta, não sabem colocar, se estragar. Aí o homem pode. Aí eles podem nos ajudar. Mas, no contexto do Pedal, realmente são só as meninas. E, Otávio, são 100 mulheres porque nós limitamos as instituições. Ah, entendi. Na verdade, a gente teve, neste último momento, uma procura muito grande. Mas, por questão de organização, eu acho que a gente tem que prezar por qualidade, né? Quando as coisas são muito de última hora, eu acho que as coisas não fluem bem. Sim. Então, nós estipulamos o início da inscrição, o término da inscrição. Nós estipulamos a data de entrega das camisetas, porque o valor da inscrição de 20 reais, ele cobre o valor da camiseta, ele cobre o valor da medalha, que este ano a gente vai estar entregando para as participantes, porque não é uma corrida, é um passeio, é uma confraternização. Então, a gente vai estar entregando a medalha para as meninas. E a gente prezou muito por isso, pelas datas. Até na última semana, a gente ainda deu uma margem a mais para que as meninas, né, que ainda não tinham feito as inscrições, irem lá na bicicletaria central, né, e fazer as inscrições. Então, as inscrições já estão encerradas? Já encerraram e está tendo uma procura enorme, mas o brasileiro tem esse hábito de deixar para a última hora, e eu acho que não é por aí, né, apesar de dizer, ai, deixou para a última hora. Não, mas nós vamos continuar mantendo a nossa linha de organização. Ok, mas isso, como é que você, como é que vai controlar, assim, vai, aparece lá uma mulherada, sei lá, um monte de, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Não sei como, nem sei, nem sei porquê, falou em mulherada, o Willer Cantuari apareceu aqui. Uma visita raríssima, ele veio aqui, apareceu aqui, falei, vai, está até ajudando aqui a regular os microfones, é um homem muito gentil, aliás, agradeço a visita dele aqui. Como é que você vai controlar, assim, homens chegando, a galera chegando lá para pedalar junto? Não. Vai poder? Não. Não, não vai poder, porque as pessoas têm que respeitar a equipe de organização, né, e as participantes que pagaram, que se programaram, né, o Clube Itajubense, que é o nosso local de chegada, ele estipulou a entrada apenas com camisetas. Legal. Vai sair de onde? Vai sair, a Daniela vai falar por onde que vai sair. Fala aí, Daniela. O percurso do nosso pedal pink vai sair da Praça do Soldado, no domingo, às oito horas da manhã, vai ser a concentração, né, e a gente vai seguir pela Vila Isabel, Capitinga, passa pelo Gerivá, sobe o Juru e chega no Clube Itajubense. Quantos quilômetros dá isso? Dá aproximadamente vinte quilômetros. Vinte quilômetros? Vinte, vinte e três quilômetros. Radical ou não, né? Não, é moderado. É moderado, é moderado. Agora, e equipe de apoio, já que os caras não podem ir, equipe de apoio para trocar pneu, como é que faz? Os homens estão aí com a gente, a gente tem o apoio dos meninos, sim. Carrega a bicicleta nas costas. Sim, a gente tem o apoio da Bicicletaria Central, né, que o Ramires, claro, sempre está presente conosco, ele não pôde vir nem a Renata, nem a Fernanda, que também faz parte da organização. A Fernanda porque teve a Letícia, né? Sim, a Fernanda é mãe nova. Isso. E o Raul é avô novo, todo bobo. Não para de mandar foto no Facebook. Então, aí esse ano a Fernanda não pôde estar presente na organização junto, por causa desse momento que ela está vivendo, mas ela vai estar com a gente nos próximos anos, claro. E o Ramires está lá, as inscrições são feitas na bicicletaria, a entrega das revivetas... Eram feitas, né? Agora, só para o ano que vem. Só para o ano que vem, né, Otávio? Legal. Porque, se não, começa a chegar a gente lá... Ah, não. É um direito de todos de ir e vir. A gente não pode proibir esse direito. Mas acho que a questão de respeito e educação, eu acho que tem que estar em primeiro lugar, né? A gente não entra numa festa sem ser convidada, mesmo que as portas estejam abertas. Não, isso para as pessoas educadas, né? Com certeza, por isso que eu disse, respeito e educação. E eu não posso dar isso às pessoas que não têm. Faz isso lá numa rap no Pinheirinho, deixa a porta aberta, só para os convidados, e não fica ninguém na porta tomando conta. Exatamente. Então, na entrada do clube, a condição é a camiseta. Sim. E a saída é da Praça do Soldado, no Domingão, às oito horas da manhã. As meninas já vão estar todas uniformizadas, né? E a inscrição, a gente pediu também um quilo de alimento não perecível para doar para uma instituição carente. O nosso evento não tem fins lucrativos. Nós contamos com patrocínio, sim, para poder estar divulgando, para poder fazer um bane, bandeira, né? Temos os apoios, que são os meninos que vão com os carros, com caminhonete. Tem a padaria do Totó, tem o Ramires. O Orlando, dessa vez, não vai poder. O pai da Daniela está também junto. E tem o fotógrafo. Quer dizer, para trocar pneu, eu estou vendo que está cheio. Sim, eles se deixarem. Eles sabem isso. Eles sabem disso. Eles sabem. Se deixar, eles querem mais. Mas a gente dá uma segurada, né? Legal. Então, está aí. Parabéns, né? O evento que está crescendo bastante, né? Desde já na sua terceira edição. Quem quiser as inscrições, agora só para o ano que vem. Sim. Lá na bicicletaria. Nós temos uma página no Facebook. A gente divulga com antecedência. A gente divulgou o nosso evento há três meses atrás. Legal. Tudo com muita programação. Tudo com muito cuidado para poder fazer o melhor, né? Até porque a gente depois, também, quando a gente chega lá no Clube Itajubense, tem total apoio do clube. A gente está oferecendo lá uma mesa de frutas. Durante o percurso é oferecido frutas e água. A polícia militar vai estar com a gente na saída e na chegada. Não vai estar o percurso todo, porque eles estão com uma demanda grande, né? De outros eventos. Eles vão estar na saída e na chegada. E a gente realmente quer que seja tudo muito bem organizado, né? Ok. Ok. Então, está aí. Domingão, oito horas da manhã, o Pedal Pink, com a organização da Daniela Dallapé e da Adelaide Romano, entre outras pessoas. Renata e o Ramírez, como apoio, porque ele é o homem, então ele é o apoio. O Ramírez é o trocador de pneu oficial. Sim. Não falte, Ramírez. Não falte. Ok? E nós podemos agradecer aos patrocinadores? A Daniela vai falar. Então fala, Daniela. Os nossos patrocinadores são o Palace Hotel, a Central Bike, a Depila, Master Usinagem, a Casa Sulina Vidros, a Madeireira Piranguiense, Thaís Eloy, Farmácia Santa Edivigens, Estúdio Sâmia, Perfumaria Pura Beleza, Far Melhor, Pizzi Companhia, Ótica Nova Visão, Clube Dépio, Estilo Lingerie e o Clube Itajubense. Muito bem. Tem uma... Já vi que tem uma depiladora no meio, né? Tem duas. Duas. Ah, tá aí. Vai ter bastante trabalho mesmo. Gente, valeu. Parabéns. Sucesso da próxima vez. Vamos falar aqui antes, porque também chega aqui... Olha, não tem mais inscrição, deixa todo mundo... A mulherada fica com água na boca, né? É. Tá valendo então, olha, sucesso. É corrido ou só passeio? Só passeio. Só passeio. Então não tem esse negócio de primeiro lugar, nem segundo lugar, nem nada, né? Não, não. Só todo mundo junto. Tem essa coisa de competição, né? Vamos confraternizar é melhor, né? Beleza. Então tá aí. Conversei aqui com a Daniela Dallapé e com a Adelaide Romano, falando sobre o Pedal Pink, que acontece nesse domingo, na sua terceira edição. Parabéns, meninas. Adelaide Romano É aветaير Romano Transcrição e Legendas por Query Noia Dallapé É a vitação. É a vida da minhaoue